Devolva o meu dinheiro. Olha pra frente, ô barbeiro! Ainda se lembra disso? Quanto era mesmo, hein? Quinhentos centos, hein? Quinhentos e vinte centos! Não tente me enganar. Como você é materialista! Um grande homem nunca se preocuparia com essas coisas. Me desculpa. Quem é esse garoto? Se vocês são irmãos, quer dizer que você é o Eduardio Alquimista Federal. Sou. Minha nossa, você mesmo é o Unquimista Baixinho, como o pessoal fala. Por que é? Repete isso. Vai, vai, repete. Repete! Pra ver o que acontece com você. Vai levar uma. E vai parar lá no espaço. Nossa, então você fica mesmo bravo quando eu te chamo de baixinho. Vou arrancar essa antena que você tem na cabeça, Alquimista. Sem seitos pelo café. Mas aquela mulherzinha nem ouviu o que a gente tinha pra dizer e ainda veio com a história de arrancar minha antena! Você me chamou, baixinho vermelho? Baixinho vermelho? O que foi? Se quiser dizer alguma coisa, fale logo. E como ele está? Ah, ele... Ele continua bombadão como sempre. Ele está muito bem! Droga! Droga? Quer dizer que não tem mais chance de ser promovido. Sem seitos. Eu sobrevivi durante um mês nas montanhas de Briggs. Oi, ela! Ora, se não são os irmãos, Eric. Você deve ser Alquimista de Aço, então. Realmente, sua aparência faz juiz a sua alcunha. Ah, é este aqui. Fazia tempo que não rolava essa conversa. Jorge! Por que você veio? Tenente me falou. Você pensa que eu não sei? Que você gosta muito da Ulrich? Calma. Se concentra. Pense em alguma outra coisa. Se concentra. Hidrogênio, hélio, lítio, berílio, boro. Carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, sódio, magnésio, alumínio, silício, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinc... Ei, quem é essa garota tão bonita? É a minha mecânica. O que pensa que tá fazendo? Fiquei meio irritado. Bem! Ah, vá mais um pouquinho pra lá! O que é que você tá fazendo aqui? Seu maluco! Seu maluco! Seu maluco! Não me apetece! Não adianta se debater! É, vocês aí! Se quiserem salvá-lo! Ah, pode fazer o que quiser com ele. Ele não é nosso amigo mesmo. Foi por pouco tempo, mas foi muito divertido. Não vou me esquecer de você. Mestre Scar! Mestre Scar! O senhor tá do meu lado, não é? Não é? Não faça de conta que não está vendo! O Galen já vai voltar! Não, 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 não! Espera aí, espera aí! Dá um tempo! Aguenta firme! Não perde não! Vou sair! Aceito ser seu subordinado. E é claro que esses dois caras quimeras que estão aqui comigo também serão. Você vai descer sozinho, seu moleque! Você vai descer sozinho, seu maluco! Você vai descer sozinho, seu maluco! Essa sua bundinha continua linda como sempre, querida! Ah, o que... Afinal de contas, o que que tá acontecendo? Bom, essa é uma longa história, depois eu explico. Quem me diz uma coisa, o que que tava fazendo no meu quarto? É que eu queria olhar lá fora enquanto comia alguma coisa! Já disse pra baixarem essas armas! Ah, não grita com a gente! Mas que cachorro mais barulhento! Saiu do meu quarto! Doçura e graça feminina! Não me encha a paciência! Sem problema! Embora ele seja um moleque muito atrevido! Quieto! Ei! É melhor vocês dois fugirem! Que? Nem precisei terminar de falar! Nosso instinto animal diz pra gente não se meter com essa coisa! Toma mais uma! Isso não se faz, King Kong! A gente não tava junto pra não atacar um ao outro! Foi mal! Tchau! Tchau! Obrigado.